Bom dia! Hoje é quarta-feira, 9 de novembro. Eu sou Maísa Leão e esse é o Boletim do Portal do Holanda. Eu vou te contar as principais notícias dessa manhã. Morreu na manhã de hoje a cantora Gal Costa, uma das maiores vozes da música brasileira. A informação foi confirmada pela assessoria da artista. A causa da morte ainda não foi divulgada. Gal foi um ícone da MPB e uma das maiores vozes do país. Entre os sucessos estão Chuva de Prata, Aquarela do Brasil, Flor de Maracujá e a Festa no Interior. E ontem, mais de 230 quilos de drogas foram apreendidos em um helicóptero que fez um pouso de emergência em um terreno privado no quilômetro 48 da BR-174. que liga Manaus a Boa Vista. O piloto fugiu por meio de uma área de mata e não foi localizado. No helicóptero encontraram um total de 233 quilos de maconha. As investigações seguem para identificar a origem e o destino do produto. E o ex-diretor do DETRAN, Leonel Feitosa, foi condenado pelo Tribunal de Contas do Amazonas a devolver R$ 2,6 milhões aos cofres públicos. Leonel teve as contas rejeitadas pelos conselheiros ontem. A relatora do processo, Yara Lins dos Santos, destacou que entre as irregularidades está a dispensa de licitação no aluguel de um terreno no bairro Colônia Antônio Aleixo entre 2014 e 2015. O pagamento aconteceu em 2016, mas o contrato tinha vigência apenas até 2015. E o circuito de ações de saúde para marcar o Dia Mundial do Diabetes Mélitos acontece hoje, no Parque do Idoso. A programação já começou e vai até meio-dia, com a oferta de serviços de prevenção e atividades educativas. A ação é uma alusão ao Dia Mundial do Diabetes Mélitos. E um dos principais objetivos é sensibilizar a sociedade sobre formas de prevenir contra a doença, especialmente sobre uma mudança no estilo de vida para a inclusão de hábitos saudáveis. E com a chegada do inverno amazônico, o período intenso de chuvas, os órgãos de saúde alertam para alta no número de doenças causadas pelo mosquito Aedes aegypti, como a dengue. Para evitar o aumento de ocorrências no período, autoridades de saúde reforçam que, para combater a proliferação do mosquito, continua sendo a forma mais eficaz de prevenção da doença. O infectologista Antônio Magela, da Fundação de Medicina Tropical, alerta para um possível aumento na quantidade de casos de dengue nos próximos dias. Em sua maioria, os casos não são graves, nem precisam de internação médica. Mas, precisa ser diagnosticado precocemente para evitar a evolução para um caso grave. Entre as principais ações que podem combater o criador do mosquito transmissor da dengue, é essencial evitar o acúmulo de água em recipientes grandes ou pequenos. E a abertura da Copa do Mundo começa daqui a 11 dias. Os jogadores do Brasil entram em campo no dia 24 contra a Sérvia, às 3 da tarde. E a venda de artigos da Copa do Mundo já segue intensa em Manaus. As lojas já apostaram em venda de camisetas da seleção, buzinas e copos verde e amarelo. E eu fico por aqui. Essas foram as principais notícias. Você pode acessar as matérias completas na descrição do vídeo. Mais informações você acompanha no Portal do Holanda. Até amanhã! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho